Com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o Brasil também é destaque na manufatura de fontes renováveis. O biodiesel, produzido através de fontes vegetais, como a soja, é energia limpa e é usada como combustível para setores de transportes e da indústria. Hoje, o Brasil produz mais de 5 bilhões de litros anualmente e com a Política Nacional de Biocombustíveis, o Renovabil, criado pelo governo federal em 2016, a meta é ampliar para 10 bilhões de litros ano até 2023. Além de garantir investimentos para o setor, a medida pretende reduzir em 10% as emissões de gás carbônico nas áreas de energia e transportes até 2028, como prevê o Acordo de Paris, assinado pelo governo brasileiro. Além de ser um dos maiores produtores de combustível limpo, o Brasil também cumpre o papel de liderança mundial sobre energia renovável. Para os produtores brasileiros de biocombustível, reunidos nesse evento em Brasília, o Renovabil é um programa de transformação. Com o Renovabil, o Brasil fez história e reafirma sua referência internacional na área de energia limpa, o que tem sido comprovado pela adição internacional e o reconhecimento alcançados através da plataforma para o biofuturo. Nós implantamos as bases do Renovabil, que é um programa de caráter ambiental e que dá um diferencial para o Brasil continuar sendo referência em combustíveis renováveis. Homenageado no evento, o presidente Michel Temer destacou a importância do biocombustível. Ainda agora no G20, em Buenos Aires, quatro chefes de Estado me falaram desta conquista que nós fizemos aqui no Brasil. Todos os locais onde eu vou, eu percebo um otimismo extraordinário com o Brasil nas viagens internacionais, um interesse pelo Brasil de investir no nosso país e entusiasmados. Eu sinto que no Brasil nós somos um pouco pessimistas, interessante nós ao invés de nos envaidecermos, de dizer estamos crescendo, o Brasil tem potencialidades extraordinárias. Nós somos um celeiro que alimenta o mundo no setor agropecuário, no setor do agronegócio. Vamos lá. Vamos lá.